Olá pessoal, tudo bom? De volta aí com mais um vídeo no canal Zé Paulo Arte com o Jornal para essa semana, trazendo mais uma ideia para o Natal, uma peça que eu acho muito bonita e sempre vejo aí nos presépios, nas mesas, sempre tem, é o anjo. Então eu vou dar ideia para vocês, está fazendo aqui esse anjo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá pessoal, tudo bom? De volta aí com mais um Passa a Passa no canal Zé Paulo Arte com o Jornal trazendo essa semana mais uma ideia para você estar antecipando aí os enfeites de Natal. Já trouxe a guirlanda para você e agora estou trazendo aqui, né, esse porta-velas para você poder já estar, já antecipando também, né, colocando aí para você colocar na sua mesa, para colocar aí na sua árvore de Natal, enfim, é onde você mais gostar. A técnica é a mesma que nós usamos na guirlanda, acrescentamos algos a mais também, não é difícil de fazer, tá? Uma técnica simples, básica e depois você acrescenta aí aquilo que você achar que vai combinar mais aí com o seu porta-velas. Espero que vocês gostem desse Passa a Passa, se é a primeira vez que você está assistindo esse vídeo, se inscreva no meu canal e compartilhe nas suas redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, aonde você estiver. Pessoal, muito obrigado, se já gostou, dá aquela curtida e um ótimo Passa a Passa a todos vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Olá pessoal, tudo bom? De volta aí com mais um Passa a Passa no canal Zé Paulo Lourdes com o Jornal, trazendo esta semana, vou mostrar para vocês aqui, vou estar ensinando aqui essa guirlanda. Música 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 Olá pessoal, tudo bom? De volta com mais um Passa a Passa no canal Zé Paulo Lourdes com o Jornal, seguindo as dicas aí de Natal, me pediram para fazer o sino. Então, eu desenvolvi aqui um sino, não desenvolvi, aliás, já fiz aí, tem alguns trabalhos feitos na internet. Música 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 Pessoal, tudo bom? Olha a dica dessa semana, que bacana, vou ensinar você a fazer uma manjedoura muito linda aí para o menino Jesus, para você estar colocando aí no seu presépio. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais, se é a primeira vez que você está assistindo esse vídeo, se inscreva no meu canal. A todos vocês, meu muito obrigado e um ótimo Passa a Passa. Música 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 Música